Nove entre dez mulheres usam truques de maquiagem antes de sair de casa. E vamos combinar, uma boa produção deixa qualquer pessoa mais bonita, né gente? Por isso o Sempre Bem preparou uma matéria com diquinhas mara pra você arrasar o dia a dia. Anota tudo e se prepara pra ficar sempre linda. Toda mulher sabe que uma boa camada de maquiagem faz milagres. E com as famosas não é diferente. Olha só como Grazi Massafera, Ivete Sangalo e Giovanna Antonelli se transformam depois de passar pelas mãos de um maquiador. É indiscutível que um rosto maquiado ressalta a beleza e transparece saúde e jovialidade. Hoje nós convidamos a Lara Bardem para mostrar essa super transformação nela mesma. Primeiro passo, eu gosto de começar pela sobrancelha. Eu dou uma penteada pra arrumar os fios. E a gente usa um estojo de sombra próprio pra sobrancelha. E a gente segue só o contorno da sobrancelha, tá? Não precisa fazer um novo desenho. E a gente vai destacar essa sobrancelha que a gente fez. Passando um corretivo. Pode ser um corretivo de um tom mais claro que a sua pele. Então a gente pega um tom de marrom médio e a gente vai aplicar em cima do nosso côncavo, tá? Que é a pálpebra móvel. O côncavo é onde tem essa dobrinha. Tem que ter cuidado pra não avançar. E a gente cobrir essa luminosidade que eu dei abaixo da sobrancelha. Pra quem tem um olho pequeno, ou pra quem durante o dia não gosta de pesar com aquele lápis preto, eu gosto muito de usar o lápis bege. Ele dá um efeito super bonito na maquiagem. E nos cílios inferiores, abaixo da linha da água, ela usa um tom de marrom para abrir ainda mais o olhar. Como eu usei um marrom escuro aqui, eu vim com o marrom mais clarinho pra fazer um degradê. Ter cuidado pra não invadir o ponto de luz que eu coloquei. E aqui a gente pode vir com aquele mesmo tomzinho de marrom que eu usei pra fazer o delineado embaixo. A gente faz só aqui no cantinho que a gente também vai dar uma esfumada. Pra preparar a pele, eu gosto de usar um prime pra ele cobrir os poros. Agora eu vou aplicar o corretivo. Eu tenho bastante olheira e minhas olheiras são muito fundas e escuras. E eu também tenho algumas imperfeições, marcas de espinha, e que a gente vai cobrir também. Onde eu tenho a imperfeição que eu quero cobrir, eu vou aplicar uma camada do corretivo. Pra dar luminosidade no rosto, você aplica o corretivo aqui nessa parte da testa e na parte central do nariz. Ou com a esponja ou com o dedo, batidinhas só pra esfumar essa marcação. Agora a gente vem com o pincel bem fofinho pra aplicação do pó. O pó é somente pra selar essa maquiagem, a base, o corretivo. Não precisa ser aplicado aquela camada pesada, porque quanto mais pó você coloca, mais a sua pele vai craquelar. Agora é só aplicar o blush de sua preferência e iluminar alguns pontos do rosto. Essa área aqui do nariz. Aqui também. Aqui do nariz. E agora a gente vem e aplica em toda essa região. Em forma de ceia, a gente aplica esse iluminador. Para finalizar, uma camada generosa de rímel e um batom nude. Então é isso, gente. Maquiagem finalizada. E aqui é a verdadeira Lara pra vocês. Eu espero que com as dicas que eu dei pra vocês, vocês consigam executar em casa. E mostrar aquela beleza que todo mundo tem. Música